Olá, gente querida! Sou a Aline Marius e esse vídeo é para responder uma pergunta bem importante de muitos seguidores. E olha que eu demorei para descobrir essa resposta, hein? Como você faz para colorir o macarrão? Você quer saber? Vem comigo! Antes de iniciarmos a nossa conversa oficialmente, se você caiu de paraquedas aqui no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se agora mesmo, acione o sininho para que você receba todos os vídeos em primeira mão. E olha que você ainda pode me seguir nas redes sociais e acessar o meu site. Outro dia, eu apliquei algumas atividades com as meninas utilizando macarrões coloridos, diversos tipos de macarrões coloridos, optando sempre por alimentos já vencidos, tá pessoal? E muitas pessoas me questionaram, Aline, como você fez para fazer o macarrão colorido? Olha, eu fiz muitos testes antes de achar essa resposta. Utilizei álcool em gel com corante, que serve para colorir o arroz, utilizei água com corante, utilizei o corante puro e mesmo assim não surtiu o resultado que eu esperava, que eu queria. Eis que então eu utilizo tinta guache e um pincel. Então, exatamente, você coloca o macarrão sobre uma bandeja, coloca a tinta guache e vai com o pincel ajudando, pincelando todas as pecinhas de macarrão. Peça para que as crianças te ajudem, elas vão amar. Além de mais, vão desenvolver a coordenação motora fina, vão desenvolver o tato em contato com a tinta e elas amam meleca. A criança precisa fazer, mexer, manipular melecas. Quando ela trabalha, ela mexe com melecas, a parte interna dela também se desenvolve. Ela põe para fora aquilo que ela precisa pôr. E depois de pintado, você coloca o sol para secar. Na sequência, você vai ter que desgrudar um pouquinho o macarrãozinho do outro, mas vale a pena. Eu achei o resultado fantástico. Veja só como fazer na prática. E depois de pintado, você vai ter que desgrudar um pouquinho. E depois de pintado, você vai ter que desgrudar um pouquinho. Viram só que super prático a dica? Muito bacana, né? Então, curta, compartilhe com mais pessoas e também deixe seus comentários. Se você não gostou, deixe seus comentários mesmo assim, para que possamos agregar, melhorar ainda mais o nosso canal para ajudar você a ajudar a sua criança. Um grande abraço e até o próximo vídeo.